Olá, tudo bem? Vamos continuar a nossa aula de hoje com língua portuguesa. Nós vamos estudar o cartaz. Sim, o cartaz também faz parte do gênero textual informativo. Então você vai abrir a sua apostila na página 48, módulo 8. Olha o cartaz. Acompanhe a leitura com a professora. Você já deve ter participado da elaboração de algum cartaz em sua escola. Nós já fizemos ano passado, lembra? Quando nós fizemos aquele projeto Amigo Sim, Bulinão. Nós produzimos muitos cartazes, espalhamos cartazes pela escola. Lembra no desfile do 7 de setembro que todas as classes produziram cartazes e nós desfilamos na avenida levando cartazes com a mensagem contra o bullying? Lembra? Então, hoje nós vamos estudar a produção dos cartazes. Você já deve ter participado. Sim, nós participamos. Se isso não aconteceu, já deve ter visto vários nas ruas de sua cidade. Nos postes, na frente de lojas e cinemas, nos muros, nas paredes dos colégios, por exemplo. Nós já tivemos essa oportunidade de produzir vários cartazes. Também tem aqueles cartazes que a gente faz na escola a respeito da conscientização sobre a água, lembra? Para não desperdiçar água. na hora que for ao banheiro dar descarga e lavar as mãos, fechar a torneira. Também tem aqueles cartazes na escola que nós produzimos sobre a feira do cacareco. Então, assim, na nossa escola nós estamos acostumados a fazer muitos cartazes. As crianças que nunca fizeram cartazes, elas também conhecem cartazes, porque elas já viram já espalhados pela cidade. Tem cartazes de campanha de vacinação, tem cartazes de promoção de lojas, tem vários tipos de cartazes, né? De campanha de adoção de animais. Vamos continuar a leitura. Você saberia dizer qual foi o cartaz mais bonito que você viu? O que chamou a sua atenção nele? Os cartazes servem para divulgar informações. Vamos ver como eles podem ser produzidos, lendo e analisando cartazes sobre diferentes assuntos. Vocês já estão craques em produzir cartazes, né? Vocês sabem que os cartazes, eles têm imagens, eles têm letras chamativas e têm uma mensagem. Acompanhe a análise do cartaz que está na página 48. Olha só. Esta mão, ela está assim. Uma mão espalmada, aberta. E nela tem a mensagem. Pare de espalhar a gripe. Cubra a boca e o nariz com um lenço descartável ao espirrar. Lave sempre as mãos. Aqui na mão está escrito assim, ATIM. Hoje, mais ainda, esse cartaz, ele tem que passar para nós também a mensagem, né? Para lavar bem as mãos e parar também, porque é perigoso a contaminação com o Covid-19, né? Com o coronavírus. Vamos lá. Página 49. Entender o texto 1. Responda oralmente. Então, nós vamos fazer juntos. A professora vai falando aqui com vocês. Você pode até mesmo, depois, copiar as perguntas e anotar no seu caderno de classe. Tá legal? Questão número 1. O que primeiro chamou a sua atenção nesse cartaz? Por quê? Você vai olhar e vai ver o que é que chamou a sua atenção nesse cartaz. Eu, professora Karina, a primeira coisa que me chamou a atenção foi a mão aberta. É como se ela estivesse me passando uma mensagem. Pare. Olha, e aqui está escrito. Pare de espalhar a gripe, né? Por que algumas palavras são escritas com letras maiores que outras? Por que será que algumas palavras são escritas com letras maiores? Quando nós fazíamos, no ano passado, aquele nosso cartaz na campanha contra o bullying, nós colocavamos a palavra bullying em letra vermelha, né? Por que a gente faz isso? Por que a gente destaca algumas palavras? No caso aqui, a palavra está em letra maiúscula. Isso para chamar a atenção de quem está olhando para o cartaz, né? Para despertar a atenção das pessoas. Que frases dão ordens ao leitor? Olha só, a questão número 3 está perguntando aqui, ó, neste cartaz. Que frase dá ordem ao leitor? Ou seja, que frase está no imperativo, né? Está dando uma ordem. Pare de espalhar a gripe. Cubra a boca e o nariz. Com um lenço descartável ao espirrar. Lave sempre as mãos. Todas essas frases estão dando uma ordem ao leitor, né? Questão número 4. Que instruções são dadas às pessoas para que elas não transmitam a gripe? Quais as instruções? Cubra a boca e o nariz com um lenço descartável ao espirrar. E lave sempre as mãos. Questão número 5. O cartaz tem pouco texto. Por quê? Realmente, os cartazes, quando nós fizemos cartazes, no ano passado, ele tinha pouco texto, né? Ele tinha só 5 frases, desenhos. Por que que não é um texto enorme no cartaz? Por que será? Porque as ideias têm que ser passadas de uma forma rápida. A pessoa tem que olhar o cartaz e já tem que captar a mensagem. E as imagens colaboram. As imagens, elas facilitam a compreensão dessa mensagem. E por isso que o cartaz, geralmente, tem uma frase e uma imagem. Questão número 6. A imagem é adequada ao texto? Justifique. A professora Karina até já falou, né? Que a mão espalmada me passou a ideia de pare. E realmente, aqui está escrito pare de espalhar a gripe. Então, eu posso dizer que sim, a imagem é adequada ao texto, né? Porque ela está... Ó, na palma da mão está escrito atim. Pare, pare de espalhar a gripe. Lave bem as mãos, cubra a boca ao espirrar. Sim, a imagem está adequada à mensagem. Página 49. Ler 2. Tem outro cartaz aí, olha. No trânsito, o papai acelerou demais? A mamãe atendeu o celular? Parou! Ó a cara do menininho aí, ó. Parou! Aí, na página 49, tem um logotipo nesse cartaz. É um losango com uma mãozinha dentro, assim, ó. Está escrito parada. Pacto nacional pela redução de acidentes. Um pacto pela vida. Olha só, também está em letra colorida. Um pacto pela vida. Então, tem o logotipo, que é esse desenho com a mãozinha dentro. O logotipo é uma imagem, é uma marca. E o slogan é uma frase que vai facilitar a mensagem, que vai gravar a mensagem na pessoa. Então, esse cartaz, ele tem um logotipo e ele tem um slogan. Mostre para o papai e para a mamãe que consciência no trânsito não tem idade. Pacto. Olha só, um pacto pela vida. O que é um pacto? Está escrito aí na sua apostila. Pacto é um trato, é um acordo. Sim, quando as pessoas fazem um pacto, elas estão fazendo um acordo, tá? Por exemplo, Carlos e Pedro combinaram que serão amigos para sempre. Então, eles fizeram um pacto de amizade, tá? Um pacto é um acordo. E ali é um pacto, um pacto pela vida. Ou seja, um acordo pela vida, né? Aí, a campanha se chama Parada. É o logotipo da campanha, essa mãozinha aí, ó. Entender o texto 2. Questão número 1. O cartaz faz parte de uma campanha. Ela pretende convencer os motoristas a fazer o quê? O que é que está tentando passar para os motoristas? Olha, no trânsito, o papai acelerou demais, a mamãe atendeu o celular? Parou! Então, qual é a mensagem que quer passar para os motoristas? Para os motoristas, para que dirijam com cuidado. Para que dirijam com atenção. Para que não corram. Que não atendam o celular no trânsito. E evitar os acidentes. Questão número 2. A frase Parou é... Letra A. Uma ordem para deixar de acelerar e de atender ao celular no trânsito. Ou letra B. Uma afirmação de que alguém deixou de acelerar para atender ao celular no trânsito. Essa está fácil, né, pessoal? Sim, é a letra A. Questão número 3. As letras maiores, em vermelho, de Parou, servem para... Letra A. Chamar a atenção do leitor do cartaz. Ou letra B. Enfeitar o cartaz. Nós já conversamos sobre isso. As letras maiores, em destaque, no caso, essa que está em vermelho, servem para chamar a atenção do leitor. Então, você vai assinalar a letra A. Questão número 4. Assinale as alternativas corretas sobre o garoto que aparece no cartaz. Este garoto aqui, ó. Este garotinho aqui. Vamos assinalar a alternativa correta sobre ele. Letra A. Ele representa todas as crianças cujos pais não agem corretamente no trânsito. Letra B. O gesto da mão está de acordo com a frase Parou. Letra C. A foto não é adequada porque crianças não dirigem veículos. Letra D. O garoto está irritado porque não gosta que seus pais sejam criticados. Olha só, olha o enunciado da questão. Assinale as alternativas. Está no plural, então é mais de uma. Qual você acha que está correto? O garoto representa todas as crianças cujos pais não agem corretamente no trânsito? Sim, ele está neste cartaz representando essas crianças. Porque está falando ali, ó. No trânsito, o papai e a mamãe acelerou demais. A mamãe atendeu o celular? Parou. Então, você pode assinalar a letra A. O garoto representa, sim, todas as crianças cujos pais não agem corretamente no trânsito. Letra B. O gesto da mão está de acordo com a frase Parou? Sim, está de acordo. Letra C. A foto não é adequada? Não, não tem nada a ver, tá? E letra D. O garoto está irritado porque não gosta que seus pais sejam criticados? Também não tem nada a ver essa afirmação, tá bom? Então, questão número 5. Leia o box a seguir. O box, no caso, é essa caixa aí, ó. Esse retângulo que está ao lado deste cartaz. Slogan é uma frase curta, fácil de ser lembrada e que resume as características de uma ideia, um produto ou um serviço. Veja o slogan de uma campanha para a economia de água. Água, economizar para não faltar. Então, olha só, economizar para não faltar é o slogan, porque é uma frase curta, de fácil memorização e que vai resumir a ideia da campanha. Depois tem o cartaz. Colabore evitando desperdício. Evite manter as torneiras abertas, não use descarga sem necessidade, não utilize o vaso sanitário como lixeira. E, em caso de suspeita de vazamento, comunique o setor responsável. Qual a ideia, o slogan? Água, economizar para não faltar. Então, esse é o slogan. E, ao mesmo tempo, tem também ali, ó, um logotipo da Assembleia Legislativa, ali embaixo, ó. Então, o logotipo é um desenho formado com letras, é uma marca. E o slogan é a frase, tudo bem? Página 51. Olha lá, vamos observar este outro cartaz sobre a doação de roupas. Roupa boa a gente doa e boas ideias a gente espalha. No outro cartaz, roupa boa a gente doa, também é um slogan. É uma frase que tem uma mensagem curta e rápida e que transmite a ideia da campanha. O slogan do cartaz da página 49 é um pacto pela vida. Essa frase significa um acordo. Aquele outro primeiro cartaz que a gente viu, do menininho assim com a mão, né? É um pacto sobre a vida. Essa frase significa um acordo. Entre todas as pessoas para que cuidem de sua saúde e vivam por longos anos. Ou letra B, entre os motoristas para que parem de correr e atender ao celular no trânsito, evitando acidentes fatais. É um pacto pela vida, é um acordo entre os motoristas, para que parem de correr e atender ao celular no trânsito, evitando acidentes fatais. A professora já comentou, logotipo é uma imagem criada para representar uma ideia, uma empresa ou um produto. Por exemplo, abriu educação. Ele é apropriado? Justifique. Olha, o logotipo do cartaz, ele é apropriado, porque tem o losango com uma mãozinha assim, né? E a campanha é um pacto pela vida, né? Pare, a campanha chama Parada. Se você olhar lá na página 49, você vai ver que o slogan, né? Um pacto pela vida, ele também está de acordo com o logotipo, que é esse losango e a mãozinha, que vai também reforçar a ideia do nome da campanha, que a campanha chama Parada. E a imagem do garoto com a mão aberta e espalmada também está indicando a Parada. Então, sim, está apropriado, por causa desses motivos que a professora acabou de falar. Vamos analisar agora o cartaz da página 52. Eco Cartoon Quarto Salão Internacional Pátio Brasil de Humor sobre o Meio Ambiente Exposição de 1º a 30 de junho no Pátio Brasil Shopping Tema, conservação da biodiversidade Inscrições até 12 do 4, consulte o regulamento no site www.ecocartoon.com.br Eco Cartoon é o nome formado por Eco, que é a abreviatura de ecologia, ciência que estuda as relações dos seres vivos entre si e com o meio em que vivem, e Cartoon, que é o nome de um tipo de desenho humorístico. Biodiversidade é a palavra composta por bio, que significa vida, e diversidade, isto é, variedade. A biodiversidade é o conjunto de seres vivos da Terra, como plantas, aves, mamíferos, insetos, micro-organismos, entre outros. E entender o texto 3. Então, nós vamos analisar este cartaz aqui. Este é o texto do caso, a nossa mensagem. O cartaz. 1. Qual a finalidade desse cartaz? Anota aí. A finalidade é informar sobre o acontecimento do 4º Salão Internacional Pátio Brasil de Humor sobre o Meio Ambiente. Então, a finalidade é informar sobre este evento aqui, que é uma exposição de desenhos, tá? Número 2. Observe a imagem da mão. O que está acontecendo com o dedo médio? Olha só. Ele está sendo cortado. Letra B. O que está desenhado no dedo indicador? Olha no dedo indicador. Um homem com um machado. Letra C. Pode-se dizer que a mão significa o meio ambiente em que o homem vive? De acordo com o cartaz, o ser humano cuida bem desse meio ambiente ou prejudica? Olha só. Então, aqui está representando o meio ambiente. E aqui está o homem. Será que ele cuida bem do meio ambiente onde ele vive? É esta a pergunta. Então, você vai responder aí que a finalidade deste cartaz é informar sobre uma exposição de desenhos relacionados à conservação da biodiversidade. Esta é a resposta da questão número 1. A questão número 2. Nós já falamos. O dedo está sendo cortado por um machado. Letra B. Tem um homem cortando o dedo médio, que representa a árvore, utilizando um machado. E letra C. O ser humano prejudica o meio ambiente. Pelo que você pode ver aí no seu cartaz, a resposta da letra C é fácil, né? É lógico que o ser humano não cuida direito. Ele está prejudicando o seu ambiente, cortando as árvores. Esta é a aula de hoje. Espero que você tenha anotado as respostas. Se você ficou com alguma dúvida, é só voltar o vídeo e fazer as anotações. Na próxima aula, nós vamos fazer a continuação com o estudo do imperativo. Até mais!